O Museu Histórico Nacional do Chile é um dos tantos locais que você tem que conhecer na Plaça de Armas, no centro de Santiago. Aberto de terça a domingo, das 10 às 18 horas, tem entrada gratuita. Andamos por horas pelo museu, que é grande e conta a história do Chile desde a época pré-colombina até a década de 1970. Por aqui, além das exposições permanentes, sempre acontecem exposições temporais. Não podemos esquecer do acesso à torre com vista de volta para a Plaça de Armas, que infelizmente estava fechada quando visitamos. Na descrição vamos deixar os horários que ela está aberta.